Oi pessoas, tudo bem? Eu tô bem! No vídeo de hoje eu vou ensinar e mostrar pra vocês a máquina de Paper Squish E fiquem até o final, porque no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz ela Eu vou mostrar passo a passo, como você tem que fazer atrás pra não cair o Paper Squish errado Então, vamos lá, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like E me seguir no meu Instagram e no meu TikTok Agora sim, vamos lá Ó, aqui essa é a máquina Eu fiz da Turma da Mônica, porque era o material que a gente tinha em casa, de um caderno antigo E ficou bem bonito, eu amei o resultado Aí aqui na lateral eu coloquei esse espetinho de fundi Vocês podem estar colocando uma caneta, canetinha, lápis de cor, qualquer lápis, né? Giz Ou papelão também, mas eu optei por colocar esse, porque eu achei que ficou mais bonitinho Aí vai também pela beleza e funciona tudo do mesmo jeito, tá? Aí vou mostrar pra vocês os detalhes que eu amei Ó, aqui é a garrafa, tem um cascão, eu achei muito fofinho o cascão aqui Aí, aqui tem o painelzinho que dá pra ver tudo Aí aqui eu coloquei esse pastiquinho aqui, PVC Ó, de tampar a comida Eu coloquei esse aqui pra fazer assim E ficou bem bonito o resultado, porque dá pra ver todos os paper squish Dá pra ver eles caindo na garrafa E aqui a portinha, quando o paper squish cair, é só você abrir e pegar Então vamos ver se tá funcionando Aí aqui você põe a moeda nesse buraquinho Que você pode vender também o paper squish por 1 real, 50 centavos Que você vai conseguir um bom dinheirinho Gente, antes de eu abrir aqui, vou funcionar, mostrar pra vocês a máquina Eu vou mostrar pra vocês que não é enganação, não é golpe, ó Aqui não tem nada E na garrafa vocês podem ver que também não tem nada E fica sério, até o final que eu vou mostrar como é que corta a garrafa Deixa eu apertar aqui Deixa aberto Tá Pra cair, é, deixa Então aqui eu coloco a moedinha Que já tem uma salida de outro que eu tenho que tirar É, só funciona de 1 real Depende do furo que você fizer Deixa aberto Ah é, tô esquecendo tudo aí Aí aqui você vai empurrar Deixa eu ver se tá certo Eita paper squish Vai Eu que tô mirando o rodeado Ih, tá caindo, hein Caiu Aí você vai girar E tcharam Caiu Ah, mas eu quero a batata Mais 1 real Toda vez Mais 1 real Assim ganha dinheiro Toda vez Da família Eu giro isso daqui Cai ele Toda vez cai ele Eu vou deixar ele fora Pra ele não cair mais Então como a gente não tem mais moeda É, tá feio o negócio Acabou as moedas Porque as minhas moedas Tão no meu quarto também Não, não tem moeda mesmo Não tá no quarto Tá dentro aí Então vamos fazer sem ter moeda Acaba sendo um cofre, né Gente, um cofre Eita, eu tô esquecendo de virar Aí você tem que virar de volta E empurrando Então eu vou tentar pegar um legal pra você E eu vi Qual foi, hein Vocês também devem ter visto O Doritos Gente, eu amo esse Doritos Porque eu fiquei um tempão Pra copiar da internet Da minha instalagem E ficou bem legal Olha, ele tá muito bom Então agora eu vou colocar ele de volta E eu vou mostrar pra vocês Porque essa aqui foi a segunda tentativa A primeira tentativa Eu copiei do canal da Bel Que eu vi lá Então eu fiz o dela Só que o meu Não deu muito certo Porque eu só vi uma vez Então é essa daqui Olha isso aqui Com parada Então esse eu fiz aqui Com papelão Porque eu também E fica bom com papelão, gente Aqui não tem nenhum Paper Squish ainda Mas Aí aqui atrás é assim, ó, gente Tem uma caixinha Pro Paper Squish ficar aqui Para de rir Não, ficou bonito também Eu rio do ver Já tá muito grande É porque É só que isso que eu rio Tava caindo fora Então eu peguei o ver Gente, lembrando que Isso é tudo reciclagem É caixa de sapato Isso aqui é caixa de sapato É da minha bota Que eu peguei E essa aqui é de sapato Da minha mãe A gente não tinha Coeda que já é maiorzinho Aí faz o furinho Aí faz o furinho na medida Do buraco, não da tampa Porque a tampa é maior Que o buraquinho, né Senão vai ficar frouxo Não tem erro Aí vocês podem fazer tudo Encapar no final Faz o furinho Aí puxei lá É Isso Aí no final A gente fez o furinho assim, ó Tá vendo? Para poder empurrar Porque senão não vai E o furinho aqui também A gente fez no final Com a faca de serra É Porque a gente tinha feito Depois que tinha encapado É Não tem erro se seguir Gente, esse daqui Eu tenho muitos erros nele Por exemplo, aqui Porque aqui A caixinha atrás Acaba caindo toda hora Essa parte de baixo Aí eu fiz uma gambiarra ali E ela ficou boa Deixa eu ver a gambiarra Porque a gambiarra Que eu tinha feito Ficava bem aqui Só que daí Depois eu vi outro jeito Melhor E era tarta demais Mas ainda funciona Se vocês se inspirarem Nesse modelo Podem fazer também Porque está bonito também É Porque eu não tinha Muito material Para embalar E deixar ele bonitinho Então eu só desenhei E se você quiser fazer assim Também fica ótimo E a decoração da caixa Aí já é bonitinha Ela escreveu Tá clara aqui Ficou bem bonitinho Só que o da Bel Funcionou Porque ela fez direito Eu só vi uma vez Quis fazer O meu não está funcionando Desse daqui Então Esse aqui está Ai, eu estou pegando Essas moedinhas Claro É dinheiro do pão Deixa para semana que vem Ah, eu já tinha roubadinha Do pai Agora não Eu achei lá no cordão Esse daí está virando Uma máfia De paper squish Então eu peguei Então eu peguei Muitas moedinhas Então vamos usar Então aqui Uma de 50 centavos Nossa, sim É, não é boa Mas eu vou usar aqui Então eu vou usar essa aqui Entrou Pronto Então vamos lá Pegar isso aqui Espetando Ah, nossa Sempre esquece de virar Eita, já caiu Então vamos lá Calorito de novo Gente, eu sempre pego repetido Não é sempre que precisa empurrar Só quando não vai Às vezes cai sozinho mesmo Girou, caiu Ó, gira de volta Obrigada por me lembrar Então vamos lá Isso Esse aqui que eu queria Vai, entra Ele caiu aqui atrás Tudo bem Ai, esse café aqui é lindo Vai, vai É nosso rasguei Vai, cafezinho Entrou Deixa eu mostrar pra você Café Que é um cafezinho Kawaii Da Starbucks Eu amei ele Só que ele é bem pequenininho Então ele fica muito fofinho Olha ali atrás Gente, vamos lá Ver aqui mais uma vez Esse aqui eu até testaria Com vocês Se ele estivesse funcionando Mas Eu não fiz certo Eu vou colocar mais uma modinha Porque enquanto a gente estava aqui arrumando tudo Caiu um ali dentro Então vamos lá Modinha E virar Oita Que é o Deixa seu like É isso mesmo Deixa seu like Se você ainda não deixou Então gente, eu vou mostrar Olha isso aqui É uma rosquinha Gente, se você for fazer uma rosquinha Não corta no meio Porque a gente fez E não deu muito certo Deu certo Só que fica muito ruim de apertar Então Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreva no canal Beijo, tchau Pra fazer a máquina de paper squish Vai precisar de uma caixa Pode ser qualquer uma Eu peguei a de sapato E onde está isso recortar É pra mim cortar Pra mim não esquecer, né Eu escrevo com essa caneta aqui Aí bem aqui nesse círculo Vai ser onde vai colocar a garrafa Aqui A gente fez a medida assim, ó Colocando a garrafa aqui É esse bico, né E aí aqui, ó Vai ser onde o paper squish vai sair, né Que é a portinha Aqui vai ser onde ele vai aparecer E aqui onde a garrafa pra você Tipo, você vai tá assim, ó E você vai girar Pra cair seu paper squish, né Gente, eu já coloquei aqui a garrafa Que ela serve pra segurar, né Tipo, quando o paper squish cair Ele vai tá aqui, ó E aí você gira E ele cai aqui direto na portinha Ó Vou mostrar de frente pra vocês Como é Vou virar aqui Aí você vai virar Assim Aí você abre a portinha Aqui tá o paper squish Ah, e quando vocês recortarem Não é pra tirar essa aqui, né, gente Porque vai ser a portinha Pra você pegar Que fica mais legal E eu fiz o buraco da moeda, ó Pra dar um charme E moeda E agora eu vou enfeitar Mas ainda não é pra vocês também Como que coloca Eu vou colocar um suporte, né Pros paper squish Ficaram todos aqui em cima E aparece aqui, né Então vamos lá Gente, pra fazer a vitrine Aqui da máquina De paper squish Eu usei esse plástico PVC mesmo De cozinha Pra tal com a comida E pra colar ele Eu usei cola quente Gente, se você for muito pequeno Peça ajuda de um adulto Minha mãe fez pra mim Obrigada, mãe E aí aqui Onde vai ficar a moedinha E pra dar um suporte Bem aqui Pro paper squish Não cair Eu peguei, né O papelão Dobrei E coloquei E é de acordo Com a medida Da sua caixa, tá Então aqui vai ficar a moedinha Aí aqui eu também Recortei o papelão Coloquei aqui Pro paper squish Ficar aqui, né Eita E então Eu peguei aqui Outro papelão Fiz da medida da caixa E eu vou prender Aqui, ó Aí depois é só grampear Pro paper squish Não ficar caindo E aí ele vai cair direto Na garrafa E a garrafa A gente também arrumou assim Pra paper squish Ficar melhor, né Ficou assim, ó Eu fiz até uma turma Da Mônica Porque, ó Era de um caderno antigo Aí tinha essas partes Com o desenho da Mônica Da Magali E tinha os adesivos Que sobraram Então eu coloquei tudo aqui Ficou lindo Aí aqui Pra empurrar o paper squish Eu coloquei um espetinho De fundi Vocês podem colocar caneta Ou papelão Mas papelão fica muito mole Acho que fica feio Então eu coloquei isso aqui Aqui, ó É o buraquinho da moeda Vou entrar aqui Aí Então eu vou mostrar pra vocês Aqui eu coloquei o cascão Que combina, né Verde Então eu vou virar Aí é só abrir a porta Eita, que doido Que tem o Deixe seu like Isso mesmo Deixe seu like E esse aqui Que é um bichinho Que eu vi Olha, ele tá muito bom De apertar E o deixe seu like também Aí aqui eu coloquei Os paper squish Por isso eu coloquei Esse É Baixinho aqui Pra aparecer E ficou bem bonito Olha aqui a bata da frita Que é a minha favorita Bata da frita Então Ficou assim, gente Eu amei o resultado Eita Aí depois tem que virar ali, né Pra Aí vira Aí você vira de volta Pra cair E pula com o pauzinho Desculpa, né Vai, batata Vai Vai Aí é só você virar de novo Eita Tem gente também Que tá fechando Pode fechar com o plastiquinho Pra não acontecer de cair O fundo Passa o plastiquinho de PVC A gente vai passar depois A gente tirou A tampa, né Pra fazer a parte de trás Como eu mostrei pra vocês Porque a gente não tinha papelão Então a gente usou aquela parte Depois a gente coloca o plastiquinho Aí não cai E não vai cair Então Nossa E eu amei, gente Se vocês amaram Inscreva no canal E deixe seu like